Boa noite a todos, louvar o seu nome do Senhor Jesus Cristo, para o seu nome do Senhor Jesus Cristo. Maria Senhorini Laporte, José Domínguez Leite, Padre Ative Berta, antepassados da família Leite e Machado, pelas almas esquecidas e por todas as almas. E assim, de graças a Salvador Dino e pela saúde de Gustavo Constantino, hoje nós também temos como devoção Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. Então, neste dia, nos dirigimos a Nossa Senhora, primeiramente como título de Nossa Senhora do Socorro, e também como título de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. Convido a todos para ficar em pé e apoiar-nos a Santa Senhora. Amém. 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 E recorremos a paz E mais ativar as mãos E recorremos a paz Hoje em dia sabe amar E desabar os seus sonhos Só se nascemos em dia O caminho para a paz Só se nascemos em dia O caminho para a paz Ó Maria, passa a frente E desabar os seus sonhos E desabar os seus sonhos E recorremos a paz E desabar os seus sonhos E recorremos a paz Mãos unidas pela fé Pelo dom da oração Vem e passa a nossa frente Com a tua intercessão Vem e passa a nossa frente Com a tua intercessão Ó Maria, passa a nossa frente E desabar os seus sonhos E desabar os seus sonhos E desabar os seus sonhos E recorremos a paz E desabar os seus sonhos Com a tua intercessão E desabar os seus sonhos E desabar os seus sonhos E desabar os seus sonhos E recorremos a Vós E desante por nós todos E recorremos a Vós Uma boa noite para todos Vamos iniciar acolhendo com muita alegria A mesma posição de entrada A nossa escola de socorro Uma salva de palmas A expressão da imagem de nosso escola de socorro Os acolhendo Graças abertos Nos ensinando a acolher um com o outro É bonito ver Jesus e graças a fé Damos sua vida por nós Na cruz E sua mãe por socorro Para nos socorrer Quando você tiver aqui uma imagem Olhe os detalhes Para você se sentir íntimo Acolhido, protegido Orientado Sempre a imagem é feita De uma maneira que Mostra a missão Daquela santa missão Nesta imagem de socorro Nosso Senhor está dizendo Vem que a mim O que eu fiz Jesus falou Vem que a mim Estais pensados E ela vai Para nos apoiar Os braços E diz Vem que a mim E eu também Com o meu filho Vou fazer você Caminhar melhor Ser mais feliz E você terá Uma luz mais velha Com muita alegria Este nosso Senhor do Bena Isso É o dia 6 Nós estamos Daquela colher Então Falar com alegria Damos a festa Não se esquecer Foi uma colher Com a salva de palmas Um festejo Desculpa Aplausos 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 de disposição e na verdade em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo Deus te abençoe em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Filho Santo Deus te abençoe em nome do Espírito em nome do Espírito por vida sejam também nossos irmãos irmãos e irmãos a distância que vocês tiverem junto com a nossa comunidade ofereçamos juntos a Deus nossa humilde mais profunda intenção purificação dos pecados obteir perdão nos pecados e que a Nossa Senhora ela entendeu o que é a mãe a mãe tem o sofrimento e ela trouxe esse filho do velho qualquer mãe tem esse amor porque você não tem só a idade que você está falando nós temos a idade quando nós somos conseguidos quando você diz eu tenho dez anos eu tenho sessenta anos você tem dez anos ou sessenta mais nove meses não é engraçado essas coisas? o pessoal está com a memória depois que saiu da madeira da mãe eu nasci no dia e tal e o mestre eu tinha dez anos nove meses então quando você fala que eu estou velho que eu estou sessenta eu estou velho você trabalha mais dez vezes você trabalha novamente por isso vamos pedir a Deus que a Nossa Senhora vai maior com uma outra revolução essa tentação é a nossa história ela acolhendo e depois a imagem que desatamos nós estamos a amar-se aqui cantemos Senhor que vieres te salvar os corações arrependidos e eles não são é são é eles Oh Cristo que viesse me chamar Os pecadores humilhados E ser isso, é isso, é isso E ser isso, é isso Senhor e descendentes por nós Junto a Deus Pai e o Senhor E é isso, é isso, é isso E é isso, é isso, é isso Senhor, que viesse me salvar Os corações agregidos E é isso, é isso, é isso E é isso, é isso, é isso Oh Cristo que viesse me chamar Os pecadores humilhados E é isso, é isso, é isso E é isso, é isso, é isso E 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 é isso Senhor, que recebeis por nós E é isso 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 Deus, Senhor poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe-nos os pecados e nos conduza a vida eterna Amém Compera esta vez, mas confessa que a nossa história ficou com íntimo, glória Amém 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 Amém. 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 Sempre e fielmente De todo o coração Eu vos procuro Não me deixeis Abastar Dos vossos Mães Conservo A força Para Pecar contra Vós Provogaste Os nossos Tebreus Para Servir Fielmente Perdido Sejais Senhor Encita em mim Os vossos Secretos Sinto mais A minha Inserir as Vossas Do que todas As Ministérios Provogaste Os vossos Secretos Para Se unir Fielmente Em ti Meditar Nos vossos Secretos E olhar Para Para Os Caminhos Em vossos E Vossos Viveros Como as Minhas Felicidades Não 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 Em ti Esses As Nossas Palavras Provogaste Os Vossos E Céu Para Se unir Fielmente Fielmente Progaste Os Nossos Nossos Meditores Para Se unir Fielmente 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 Fala Senhor Preciso De Vós Eis aqui O Teu Certo Fala O E Anda Palavras Senhor E O Meio O Coração Fala, Senhor Preciso ouvir o voz Eis aqui o teu cérebro Fala e manda a palavra, Senhor E no meu coração O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo Recebido por São João Glória a Vós, Senhor Na vida inteira, o rei trouxe o casamento encarnado a ideia E estava lá que o nome de Jesus Jesus e seus discípulos foram também não cuidados do casamento A séria da altura voltou ao fim Então a Bíblia Jesus disse Não tem fim Jesus respondeu Mulher, o que é nos nós com isso? A irmã chegou a uma hora Sua mãe e seus serventes Fazer tudo o que ele nos disser Havia seis caras de pé E cada uma levava a roupa Todas as outras medidas Diz que Jesus Enchei essas caras de água Enchei-nas até em cima Depois disse Tirai a porta e a rocha da cabeça Eles preparam Quando o Senhor também entrou Uma água transformada no vinho E o nosso amigo Vamos trabalhar A água Ou só cerveja Sabia tirar a água Sabia Chamou o público e disse Toda a gente serve para o vinho bom Depois os convidados E o que elas estão vendo Eles servem um vinho inferior Mas tu guardaste um vinho menor do que agora Foi assim que encarnada da igreja Jesus teve que ir em suas comunidades E manifestou sua glória E os discípulos perdem ao dele Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor A cada dia da batalha Temos um tema E esse tema é nos ensinar, dentro de uma tese bem objetiva e claro, porque Deus está esperando de nós uma manifestação de fé, numa festa de padrinho. Por Deus, hoje, Nossa Senhora mora no sonho de Deus, exaltando também os nossos nós. Jesus podia dizer que ele montaria para o Pai e se ele não fosse, não viria o libertador, não viria o advogado. Ele disse que todos nós temos um advogado nos céus, graças a Deus. Porque ele nem pode se defender com si mesmo, tem que ter um intercambiário, mediante da lei, os homens que é o advogado. É aquele que conhece o direito e o dever e aplica a lei com justiça. A advogada não é um advogado, não é advogado também. A advogada não é um advogado que fica por dinheiro e faz as suas causas, sem fé, sem religião. Tem umas promissões na vida que não podem ser circuladas na fé. Você imagina um advogado que não tem religião, não tem fé. O que esse homem, o senhor, o senhor, o senhor, vai fazer ao aplicar as leis naturais, as leis do mundo? Não tem fé. Ele não vai vincular, não vai associar o direito da pessoa com também uma criatura divina. Um bom juísta, um bom advogado, um bom juísta, pauta o seu trabalho pela sua fé. Imagina um médico sem religião. Ele não vai poder ter a sensibilidade e, de um paciente, a presença da vida espiritual, a vida de Deus. Imagina um engenheiro também, sem nenhuma noção, sem nenhuma participação na religião, sem a qual for, o cristão, ele vai vir a horas que acontecem por aí, que não vão por aí abaixo. Porque são construtores, são arquitetos, são planejadores, são orientadores da natureza do mundo que Deus criou. É uma perfeição. Deus, a primeira coisa que Deus fez foi ser engenheiro. Os engenheiros que estavam aqui, eram com a mão de quem ele fez. A minha promissão foi distribuída com o que ele construiu, ele planejou, edificou a obra dele. E a Bíblia diz, a cada dia ele fez uma coisa. Isso é coisa de engenheiro. O engenheiro fica preocupado com o homem humano. Depois, Deus também, ele é um médico. Porque tudo que ele criou, ele terminava assim. Vinha que era claro. A Bíblia sempre diz que quando ele terminava alguma coisa, ele achava que era uma perfeição. E Deus viu que não era bom. Ele trabalhou, deu saúde, deu beleza, deu sustentação, para que a sua obra fosse continuar. Continuava com essa minha presidência. Deus também foi advogado logo no começo da nossa existência humana. Adão e Eva também eram pecados de obediência. E Deus, com os julgo, foi advogado e foi juiz. Foi juiz fundando aquela atitude que ela e ela nos obedeceram. Deu uma punição de todos os dois. Você, Adão, vai para frente com esses dois. Todos vão morrer a partir de agora. A punição, primeiro, que Deus abriu a normalidade, por causa do pecado. E Deus vai dar uma pena. Juiz é aquele que consome da pena. Você, Adão, vai ter que comer o pão com o seu suor. Vai ter que trabalhar na vida, se você quiser comer. E você, Adão, vai sofrer a dor no parco. E a mulher, ela sabe que o pato está dizendo. Toda vez é tirada na vida dessa dor. Até você atumir. É punição para que se cresça na missão que Jesus está tratando da nossa. E ele foi advogado. Porque ele disse. Eu vou enviar um filho. Vou enviar alguém. E vai mudar esse quadro do pecado. Vai trazer a salvação. É Jesus. O Senhor da nossa fé. Toda a nossa fé. Toda a nossa devoção. Devam. Eles aguardem quem nos dizemos. É isso que o nosso Senhor quer. Ela quer que nós amemos a igreja. Amemos aos santos. Aos anjos. Por causa do amor maior de Jesus Cristo. É para ele que nós temos que louvar a nossa pensão. Você pode. Você vai precisar de Deus. Fazer processão. Fazer noventas. Fazer para nossos nomes. Produções. Mas tudo. Tem que ser envolvido. Levado para o coração. O Senhor Jesus. O coração que foi. Nós passamos a balança. Que deu. No mundo. Nós pôs a nossa própria. Essa vida espiritual. Advogado. Nós temos. Jesus. E que já nos diz. Que o Espírito Santo é o grande. Advogado. Eu vou. Para que depois. O parato venha. Se eu não for. O Espírito Santo não morre. Não morre. Não mexe. E. Ele é também o advogado. Está na minha fé. Algum dos tipos de Espírito Santo. É advogado. Portanto. Os irmãos. O Espírito Santo. Ela tem. Toda a vida. A oração. Eu já disse aqui. Se você perguntar. Seu padre. Tem. Tem alguma oração. Na Bíblia. Que é muito importante. Que a gente. Precisa. Rezar mais do que novembro. 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 Tem. Duas. Que ninguém ganhou reais. Duas orações. Tem a Bíblia. Primeiro. Foi. O Mãe. O Mãe. O Mãe. O Mãe. Qual era a mulher. Nesta terra. Qual era. Qual é. Qual é. Sante. Nesta terra. As mulheres. Que se tornaram. Sã. Que conseguiam. Fazendo a oração. Que superasse. O desejo. De Nossa Senhora. A minha alma. Dessa. Sofou. O Senhor. Fez em mim. Não da Bíblia. Então. Quando você quiser. Rezar. Como Nossa Senhora. Reza um alívio. Canta. Reza com ela. Para preparar. Não está gravando. E com o goso. Prepar. Para que você. Repare assim. Porque Nossa Senhora. Fez as derrotação. Ela foi. Foi. Muito emocionada. Quando você. Você. E sabeu. Ela disse. A minha alma. E me acontece. Esse aqui. E vai. Para que você. E depois. Ela foi. E aos amigos. Ela foi. mostrando os nós vou destornar os poderosos vou mandar os livros de mãos vazios que é isso? as pessoas apegadas sorridas toda a família sempre conta alguém que é meio desarticulado da caridade, do amor porque a pessoa é meio agacada é sorrida, egoísta só que pensa nela não é capaz de abrir a mão para ajudar e da crítica quem ajuda aí aquilo que Jesus falou é sinal de contradição quando não você escuta alguém da própria casa dizendo, vai de novo para a igreja vai poder hoste vai ficar a bata da batalha do padre são os desarticulado na fé não porque eles sejam maldosos porque eles conhecem bastante de Deus não rezam não tem a sensibilidade de que nós não somos só matéria nós não somos só carne e osso não nós somos espírito também e o Cristo espírito se sustenta com a oração com a misericórdia com a eucaristia a grande defesa da nossa sobrevivência após a morte que está nas nossas obras quando nós as realizamos por causa da eucaristia por causa do sacramento por causa da palavra e quem não caminha não consegue entender quando você reza não consegue entender porque você vai da igreja não consegue entender porque você acabou faz o trabalho de voltar no hospital a uma creche que é vazio quando é prostável no hospital de câncer não vai trabalhar no hospital de rua do abandonado do secreto sem família quem não tem Deus no coração não entende as pessoas que trabalham nessas áreas e pedindo então nossa senhora não falou isso e essa curva que pedindo vai ser mandada embora de mãos vazias não vai conseguir muita coisa não então meus irmãos e irmãs não tem que o nosso só de socorro está nos dizendo isso é que eu gostei não tinha meditado ainda com a imagem da minha não é que ele não é mas hoje ele tocou o coração dele nossa senhora nos braços américos eu quero tragar mãozinha assim que a realidade na verdade de mãos américos braços américos mas o senhor quer que nós estejamos nos seus braços e abraçamos é tão bom se eu não tivesse aqui uma nossa com a imagem maior quando eu tento chegar e abraçar a uma praça velha outro gostou do seu abraço nosso senhora estou precisando de desabaste me faz não tem nada isso é muito bom faz isso na sua praça traga a sua vida mesmo na doida diz na doida fecha os olhos e abraça nossa senhora abraça nossa senhora eu quero que abraça porque depois de abraça eu posso te abraçar seu filho e aqui você entrega a criança para a gente para cuidar quem confia o ser para uma criança para um filho a mãe quando a mãe me diga toma cordeira para mim para o amor toma cordeira para mim eu vou ouvir depois da minha vida a criança aceita porque faça essa força de amor da mãe para que vai brigar então quando nossa senhora ouve de você a alegria de abraçar eu sou o que é que você abraça por mim também a água é muito machucada abraça são as suas mãos que nossa senhora santadora dos nós nesse sentido do segundo possa trazer o seu corpo de nossa mãe e que por um crescente cada vez mais na nossa fé vamos agora para ver o nosso ato de fé pedindo a Deus brilho que nos vai a luz do teu Deus a luz do teu cérebro da terra e entre os Jesus e o Senhor e o nosso Senhor é o Deus e 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 o Deus nasceu a gente na rainha pareceu os nossos filados depois os caras que nos Amém. Amém. Vamos fazer as nossas preces, as nossas intenções. Amém. Pense, transmitem o seu coração a Deus e os seus pedidos, e também as nossas causas para todos nós e o Senhor do Senhor. A resposta das regras é, Senhor, escutem a nossa prece. Senhor, escutem a nossa prece. Pelas famílias e comunidades que produzem frutos de fé, amor e esperança, rezeimos. Senhor, escutem a nossa prece. Pelos governantes atentos e solidários à situação do povo que sofre, rezeimos. Senhor, escutem a nossa prece. Pelos missionários que levam o Evangelho aos povos que desconhecem, rezeimos. Senhor, escutem a nossa prece. Pelas pessoas com deficiência, pelos movimentos e pelas vítimas de discriminação e preconceito, rezeimos. Senhor, escutem a nossa prece. Pelos grupos, famílias e localidades necessitados de boa nova no Correio de Deus, rezeimos. Senhor, escutem a nossa prece. Amanhã, amanhã, vamos ser o dia da Pátria. A Igreja no Brasil está unida e de 24h amanhã a gente faça jejum pelo Brasil. Sem oração a gente faça jejum pelo Senhor. A cada dia que a gente vê, e cada vez pior, está faltando periferência e sacrifício. Amanhã, você vai fazer alguma coisa diferente para o Brasil. Rezar um texto dentro do Santíssimo, rezar um texto de casa, pegar a bandeira nacional. Tão bonito que você mostrou o seu patriotismo. A gente vê na velha cora, olha todo mundo enfeita os carros para as coisas do Brasil. Pintas, calçados, enfeitas ruas. No dia da Pátria, parece um funeral, parece um enterrando o Brasil. Então, o que será tão bom? A gente visse as casas infectadas com a bandeira do Brasil. O seu carro, o cadeirinho. Enfim, amanhã é um dia especial, o aniversário da nossa dependência. Então, vamos pedir a nossa senhora do socorro. E socorro no seu país, no seu terra, para o Brasil. Ela morra aqui conosco. Ela faz parte do nosso próprio país. E ela possa socorrer em nosso futuro. E então, temos também uma obra de oportunidade, um jejum, uma oração para o crescimento e a paz do nosso país. Nós pedimos ao irmão tudo o que merecemos e precisamos. Juntamente com os seus filhos, conseguimos explicar esse posto de respeitagem dos séculos e dos séculos. Amém! Nós vamos agora fazer a nossa posição. Mostrando o nosso ensino. A imagem vai ser colocada na frente. Depois, vocês vão fazer tudo. O que vai fazer? 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 Amém. 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 Ele está no meio de nós Coração, o nosso coração está em Deus Com as graças ao Senhor, o nosso Deus É nosso dever, é nossa salvação Na verdade, a gente se espera para os que ele está no céu Com as graças que ele está em seu lugar Proclamando as nossas malvias para a questão de todos os santos Coração, a memória da Virgem Maria, procurando ainda mais a Vossa vontade Inspirando o Espírito que acha que foi o Vosso Senhor A verdade desce que Deus for está toda a terra E estende-se a Vossa misericórdia com as relações O poder da unidade que nós sinceros Que esta escolhera o Salvador da Unidade O Vosso Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso Porque a vontade de dar uma descanso que deve ter uma vez Vossa grandeza, cantando por um boboço com a sua voz Santo, 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 Santo ao Senhor Deus do Universo Santo, Santo, Santo ao Senhor Deus do Universo O céu se levanta Proclama a Vossa glória Osana das alturas Osana das alturas Vossa grandeza, cantando por um boboço com a sua voz Vossa grandeza, cantando por um boboço com a sua voz Santo, Santo, Santo ao Senhor Vossa grandeza, cantando por um boboço com a sua voz Deus do Universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Na verdade, o Pai que o Senhor é santo e fonte toda santidade. Santificai-nos e as douras perna entre Jardim e nossos Espíritos, a perna e a senhora é para o nosso corpo e o sangue de Jesus Cristo nosso Pim. Santificai-nos, Salvador Ferreira e para o vosso Senhor. O Senhor da salutª e na oração da viagem da paixão. Ele tomou o pão e deu graça de um quartinho e deu a saúde da síndrome de Sérgio. Tomarem todos os poderes e estremendo o âmbito e estremendo o pé do povo. O mesmo homem que investeia, levou o caso em seus mãos, e o gasto novamente que pegou a seu vestido de escândalo. Tomai, como luz que bebeu, este é o cálice do meu sangue, mostrei-lhe a nova repelhança que será chamada por vós e por todos para remissão dos pecados, mas daí se conclui o memória de Deus. Eis o externo da fé, Salva-nos, salvai-nos, Vós que nos liberaste pela cruz e ressurreição, pela cruz e ressurreição. Eis o externo da fé, Lembrai-nos, salvai das pecados presentes no mundo inteiro, Vambora Cristo na caridade da pecada do Francisco, ao nosso bispo, reto o índio, seu pé e o Deus do Cristo e o vosso povo. Lembrai-nos ao Pai da nossa igreja. Lembrai-nos ao Pai de nossos irmãos e irmãs, carentes e amigos, os devotos, o nosso nosso povo que já faleceu os festeiros. Também poderíamos colaborar nas festas de anos anteriores e gestão de vós, meu Pai. Também a nossa serva a partir da vida hoje. A cor e as salvas e todas aquelas que vêm nesta mulher, junto a vós, a luta e a vossa face. Lembrai-nos ao Pai e aos vossos filhos. E enfim, nós nos pedimos de liberdade da nossa cidade e a vida eterna. A Virgem Maria, Mãe de Deus, o Senhor de Deus, o Senhor do Senhor do Senhor, o Senhor do Senhor, o Senhor do Senhor, o Senhor do Senhor, o Senhor do Senhor, os santos apóstolos, todos os discípulos, o Senhor do Senhor, a vida nos louvá, nos louvá, e aos vós, Jesus Cristo, o vosso Filho. Consegui-nos o convívio dos Espíritos. Por Cristo, por Cristo e Cristo, a morte aos pais, e aos dores, a unidade dos cristãos, a honra da glória, a glória para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 E vem, cantando entre vós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem, orando por nós, a mãe de Jesus. E vem, cantando entre vós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem, orando por nós, a mãe de Jesus. Maria, nossa Mãezinha, nosso unir, amor de Deus. Sua presença nos unir, mas nós somos outros mães e irmãs. Vossa, Senhora em sua, o nosso silêncio. Amém. E vem, cantando entre vós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem, cantando entre vós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem, cantando entre vós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem, cantando entre vós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem, cantando entre vós, Maria de Deus, Senhora da paz. Amém. 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 A presença do Senhor E sentimos Sua presença O calor Do nosso Senhor A presença do Senhor Se unir a mim Em um só Espírito Em um só coração Oh, a família vem Não falta ninguém Nesta comunhão E vem E vem Cantando em vós Maria de Deus Senhor Não falta mais E vem Orando Por nós A mãe de Jesus Amém 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 Amém. 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 A graça que nós damos sempre a sua televisão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentado aos amigos. Boa noite a todos. Está bonita a nossa festa, né? Começamos no dia 1, hoje é o dia 6. Estamos na metade da nossa festa. Vai até dia 12, na terça-feira que vem. Todos estão convidados a continuar a participar desta bonita festa conosco. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a presença do Padre Henrique. Mas eu gostaria de agradecer a tal comunidade. Nós, irmãs, funcionários catequistas. Queríamos agradecer ao Padre Henrique pelo aviso que ele deu no meio da ministra e a gente ficou estreito junto com vocês. Agradecemos a ele, a iniciativa que ele teve, juntamente, com todos os amigos daqui que abrem o coração do mundo de verosidade. Como nós falamos, né? A creche, o projeto Estrela, é um trabalho que nós desenvolvemos, mas para a comunidade. Sem a comunidade, nós não conseguimos. Nós agradecemos muito ao Padre Henrique pela iniciativa. E, junto com a comunidade, nós queremos também agradecer ao Padre Henrique pela sua presença na nossa festa hoje. Queria chamar Carol e Maria Luiz a entregar o nosso geral vivência da comunidade. Vamos dar uma grande salva de palmas para o Padre Henrique. Aplausos 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 Vamos participar A noite também, dá pra gente participar No feriado, dá pra acordar Na tarde e depois de participar Na sexta-feira Nós teremos às 19h30 Também a missa com Padre Gabriel Aqui da Palavra Santa Rita No sábado Teremos o Padre O Padre Diogo No domingo Às 18h Teremos a presença do Frei Marcelo Na segunda-feira Acabou o dia 11 Teremos a nossa missa com o Padre Diogo E no último dia No dia 12, grande dia Dia de Nossa Senhora do Socorro Nós teremos a missa às 19h30 E às 18h30 Nós teremos a procissão A procissão em nome Nossa Senhora do Socorro Todos estão combinados É dia de semana, bem apertado Mas vamos fazendo esforço E às 19h30 Nós teremos a missa Com a presença do nosso Mestre, não Pedro Então vamos participar E fazer esse grande dia Um dia lindo E com o amor da Nossa Senhora Também a nossa festa Além desse momento Todo especial Que nós temos aqui Um momento de espiritualidade Que aumenta a nossa fé A nossa devoção mariana Nós também temos a nossa parte social Que são as barracas E algumas apresentações Que acontecem lá na praça Então todos também São convidados A trazer a família Passaram um momento De confinção De confinção De confinção Juntamente com o Luz Amanhã Após a polícia Nós teremos Duas apresentações Uma de uma escola de dança Regina Passola São casais Que fazem dança de salão E também De um cantor João Pico Menino que participou Do decórdia Estará cantando Aqui com o Luz Na sexta-feira Nós teremos Um grupo de pagode Um grupo que se apresentou A limão e a feijoada O dia de feijoada Com o moço Eles também Teremos se apresentando Ali na praça No sábado Nós teremos A apresentação Da banda Fernanda e Aloysio Após a missa também No domingo Após a missa Nós teremos A apresentação Da banda Jovem Sagrada do Coração Juntamente com o coral Das crianças Da nossa prece E do nosso projeto Também lá na praça Todos estão convidados E na terça-feira No último dia Após a missa Nós também Teremos aqui A apresentação De um coral Coral Música Tica Que será Após a missa Aqui na igreja Então olha só Toda coisa bonita Para participar Então não deixe de participar Glória lá na agenda Esses dias Vamos participar Vamos aumentar A nossa fé E o paladiz Precisamos aumentar A nossa fé E a gente Neste momento Que também nós teremos Cada dia nós Trazemos aqui Uma homenagem A nossa senhora Para alegrarmos O seu coração E hoje nós trouxemos Uma homenagem Muito pura Que não tem mais Homenagem pura E sincera Do que de criança Não é verdade? Então hoje As crianças Na nossa prece Elas vieram também Trazer A nossa senhora Homenagem Para a nossa senhora Vamos a contar Vamos a contar Eu vou pedir a vocês A minha receita A nossa senhora A nossa senhora Aqui no presente A minha receita O que é uma senhora A nossa senhora A nossa senhora Amém. 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 Aplausos 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 Glória a Deus Nossa senhora Nossa senhora Que a glória Que a glória Quero passar Obrigado Senhor As suas experiências Pastorais na generosidade A sua presença Carismática Seu espírito jovial A sua criatividade Pastoral Que ajuda Acrescenta Enriquece De modo Especial O nosso trabalho Pastoral Ele nos ajuda A fé cuidar A esperta do espírito santo A comunidade Cristã E do poder De Deus Que Deus possa Me dar saúde Força Santidade E sabedoria E Todo esse tipo de bênçãos espirituais e corporais Para continuar Ajudando A encaminhar para O Senhor O povo de Deus Eu quero Eu quero chamar aqui E essa é a transmissão e participação Nesta missa Os padrinhos e madrinhos Nesta noite Para receber A bênção de Deus Através A intercessão O Senhor E ao mesmo tempo Agradecer A sua promoção A sua presença A seus donos A sua oferta Em prova Dos festílios De um homem Louvando a senhora Que era Vai também Retribuídos Com bênçãos e graças Para o próximo De Deus Pela sua Materna E onipotente E decepção Vem então Aqui em frente Quem está Esperado Para ser Padrinho Para agradecer Muito Óbvio Vem Enquanto os padrinhos Se dirigem a ele Para deixar Os terceiros Os capitães de massa Ok Muito bem Deus nos abençoe Deus nos abençoe Deus nos abençoe Palavra para vocês Paz a todos e todas E para a noite O Padre mesmo disse Eu e minha esposa Seus dos festeiros Em 2017 Capitães de massa Eredito Ribeiro E minha esposa Dona Leite Eu quero Nesse momento Agradecer Primeiro ao Padre Reni Padre Reni que Já temos Lindo aqui As missas Nossa Senhora Exatadora Nos nós Sempre uma bela Cerebração Também Vem aí o deputado Montinho Que lhe agradecer A presença Também E que sua equipe Vem ajudar Também A nossa festa Bom Todas as noites Nós temos a oportunidade De dialogar Falar com quem está presente Aqui Na celebração Hoje temos aqui A igreja na mídia Aliás Hoje em dia O mundo globalizado Da internet Com certeza Temos Centenas Pensado Milhares de pessoas Nos assistindo Inclusive Dom Pedro Luiz Mandou Um áudio Para mim Via WhatsApp Que assistiu A abertura Da nossa festa No dia Primeiro de setembro Via A igreja na mídia Desejando Pós-sorte Felicitando A todos nós E se então Aproveitando Convidando-os Internaltas também Todos aqueles Que acompanham A igreja na mídia E também Quem está aqui A participar Dos festejos A irmã Daiana Esclareceu Falou Todos os eventos Que temos E que teremos Nós estamos Na metade Da festa Amanhã é feriado 7 de setembro Doces Enfim Batata frita Tapioca Várias comidas Deliciosas Que foram preparadas Com carinho Com muito carinho Dos devotos e devotas De Nossa Senhora De Nossa Senhora Socorro Muita gente Que dorme tarde E acorda cedo Para proporcionar Esta Bela festa Uma equipe de liturgia Preparou todas Essas missas Maravilhosas Todos os dias Nós temos Uma surpresa Agradável Agradável E morrer De Nossa Senhora Então nós gostaríamos De pedir Que vocês Não se dirigam Para casa Imediatamente Prestigiem a nossa festa Participe conosco Então é isso O convite Para hoje Quem quiser comer Um delicioso Frango com quiabo No sábado E não é só frango com quiabo Frango é separado com quiabo Mas tem a polêmica Tem que ter um arroz Assim a equipe Que está preparando Esse almoço Delicioso Me avisou Então no sábado Teremos o frango com quiabo Como eu disse Separado com quiabo Mas tem que ir E no dia 10 O nosso capitão Tomás Sua esposa É preparar Um delicioso Afogado Para que todos E todas Possam se apoiar Já passou Por esse festival Gastronômico Até o Parque do Mestre O Parque do Mestre Que fez uma deliciosa Feijoada Então nós gostamos De convidar Toda a comunidade A participar Conosco Da novela Da nossa festa Em um remover Nossa Senhora De suco Tudo bem Passa pra trás Aplausos Ele deixou pra mim No dia 10 Dia 10 O pingão O pingão Certo Nós temos cartela Para vender Cartela O prêmio De dinheiro Mil reais De dinheiro 500 reais E eu gostaria Que vocês Ajudassem A nossa senhora Socorro Fazendo uma prêmia Provinho Nós temos Uma prêmia Provinho Que parecia Que a missa Dá muito Provinho Agora Eu gostaria Que vocês Pudessem A missa É Eu vou fazer Oração A nossa senhora Socorro É muito importante A oração E Para que ela Abençoe Cada dia A mais nós Então Vamos Rezar A parte de cima E o canto de Maria A minha alma Ainda Abre-se O Senhor De fruto Meu Espírito Em Deus Meu Salvador Porque uniu Para a humanidade De sua serva No avante As relações De uma chamada Em pedida Ó poderoso Pois em mim Maravilha É o Santo De seu nome Seu amor Para sempre Resistente Dando aqueles Que a ordem Manifesta O poder Do seu braço Expensa Os perigos Derrubos Poderóis De seus tronos Ele Ele É o Poderóis Sacia Os perigos Afamidos Despera Um vírus Sem nada Acolhe Israel Seu Espírito Que é o que Seu amor Com a vida Parabéns De seus filhos Os barros E o favor De análogos Para sempre Para o meu Pai E o Phil E o Espírito Santo Como é Para sempre Amém Muito bem, ok irmãos e irmãs, temos todos isso, todas essas atrativas na festa da Maria, os almoços, as atrasões, as atrevesse, mas o dinheiro que faz com que a igreja se mantém é o piso. Você pode comer de fada, ficar com o diabo, cair em sopa, nas fentes afogados, jogar binho, nada, existe um piso. O dinheiro mais santo que existe é o piso. Não é por isso, você que vem com o seu católico e a festa da Maria serve para revitalizar os compromissos participais das famílias que compõem a comunidade. Serve para conscientizar, serve para ensinar a comunidade. A criar a consciência principal, para que também Deus possa testar a nossa vida do terceiro, confiando a todos, ainda maiores do que Ele nos fez com o Senhor, em nossos irmãos, pela fidelidade. Obrigado ao livro. Como a família, o diáspio, 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 o diáspio. Mas não esqueça de, aí você está sementando esse diáspio. O diáspio está sementando, sementindo, o diáspio está sementando, como você está sementando, o diáspio, um bom para Deus, um tanto que eu estalgo, para que Deus tenha, tenha, tenha essa consciência. Ó, muito bem. E agora começa com essas trocas da oração da família e, seguida a vez, depois, o pastor de Deus. um celebrante nesta noite um vestido de aceita nesta noite para a festa final da nossa história e eu queria dizer que esse livro matéria de graça de Nossa Senhora eu achava que eu tinha querido um danço lá eu estava no trabalho em dois mil e dois mas já sei desde a sua vida muito bem eu queria na história que nos abraça a sua história que a sua vida conhece que vive sabe onde vai e que o homem da neve nos outros saiba saiba que a mulher seja o céu de que a mulher é do cheiro e não que a mulher que a mulher é do que o homem é do que o homem a sua história amém a sua história na minha também Amém 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 Amém, irmãos, vamos inclinar as nossas mãos e com essa parte de mim para nos ajudarmos só aqui, o povo, os padres, nós estamos hoje, não é? Uma prece que ele recebeu, que ele faz a palavra. Amém. 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 Sua intenção ao nosso amor, que as cabezas nos acompanhem, abençoe o seu lábio, sua família, e todos os ambientes do ano passado, que estes cemunha a fé, o amor e aру brilha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preparação do Socorro! Parabéns do Socorro! Parabéns do Socorro! Parabéns do Socorro! Parabéns do Socorro! Que saibam de nós para a nossa escola recompensadora. Eu peço saúde do seu equipe. Juntos, vamos, cada vez mais, agradecer a nossa igreja. O nome é Jesus Cristo. Um abraço. Vamos agora para a festa agora nos diretivos mais organizados. Amém! Um abraço a todos. Tudo bem com vocês. Amém! 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 Amém. 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 Vamos olhar para o fotógrafo profissional. Já sei. Já sei. Tudo bem. Tudo bem. Não tem muitos fotógrafos aqui. Não tem muitos fotógrafos aqui. Nossa senhora. Se tivesse um afogado hoje, eu tomia, hein? Uns três fracos. Bem, agora eu vou esperar. Vamos esperar. Muito bem. Se vai ficar des ganas de... Muito ótimo. Boa tarde! Obrigado. Boa noite, chegou. já passou para o resí cho um caos. Tieto, quem é...